Se é carnaval, tem que se fantasiar. Os pais capricham e despertam a imaginação da criançada. Esses irmãos combinaram se transformar em super-heróis. A Mulher Maravilha e o Superman. É muito gostoso sair, divertir com a criançada, pra gente manter a tradição, né? Mostrar pra eles o carnaval, o carnaval saudável. O Clube Rio Branco mantém viva a tradição do carnaval e nas matinês oferece muitas atrações pra criançada. Há brinquedos pra tuas idades. E claro, que não podem faltar confete e serpentinas. É do... do Pula Pula. A Dona Bete. Ela é o unicórnio. Eu tô gostando de pular carnaval e brincar. Então, o carnaval no Clube Rio Branco se iniciou nesse sábado, né? Foi muito bacana a noite de sábado. A gente fez uma parceria com o bloco do Show com Pimenta. Foi uma noite muito agradável. O pessoal esteve presente, foi muito animado. O DJ Lucas Dalmoura animou bastante. E hoje, no domingo, a gente iniciou a matinê, que já é muito tradicional do clube, né? Então, a gente traz a brinquedoteca, traz os tutores. É um ambiente muito familiar. Os pais, geralmente, ficam aqui nas mesas. A gente tem o serviço de bar completo. E as crianças ficam brincando lá. Então, é muito bacana. Os pais gostam muito desse evento. Porque eles podem trazer o filho e passar um momento agradável com eles. Ah, sim. O carnaval é uma cultura do brasileiro. E as crianças têm que aprender como é. E o clube resgata isso, né? Então, as crianças vêm fantasiadas. Ah, isso é muito bonito de ver. Liza Helena e a irmãzinha se caracterizaram de sereias. São apaixonadas pelo carnaval. E a mãe Thalita também não abre mão dessa tradição. É muito legal os brinquedos. E a gente pode brincar com várias outras crianças. A minha fantasia é de sereia. Gostei da minha irmãzinha. Minha mãe que fez essa maquiagem pra mim. Porque na nossa cidade tem pouca diversão pra eles. Então, tem que aproveitar quando é oportunidade, né? E elas adoram. Essa daqui, desde pequenininha, sempre pediu carnaval. E essa daqui também gosta, a maior. Então, a gente vem, vem a família toda. Essa daqui até escolheu. Queria sereia, sereia, sereia. E a outra irmã vai na onda, né? Porque a maior sempre vai igual. Porque, igual eu te falei, a gente não tem muita diversão pra eles. Então, é importante eles pensarem nos menores também. Porque tem os adultos e tem que ter pra eles também, né? E assim, superou a expectativa. Por causa que eu imaginei, por causa do tempo chuvoso, não ia ter muita gente. E tá cheio e tá uma delícia. O Rio Branco tá de parabéns. E a festa continua no Clube Rio Branco nessa terça-feira de carnaval. Então, eu gostaria de estar deixando o convite aí, né? Se você quiser, é pra terça-feira, traga seu filho, sua filha, que é um ambiente muito legal. Tem os tutores que vão olhar muito bem seu filho. E, realmente, é um evento bacana que a gente gostaria que vocês viessem e venham prestigiar. Vale ressaltar que os associados do Clube, a entrada é franca. E os adultos vão pagar 20 reais e as crianças 10 reais. É um valor simbólico que tá no bolso do cabelo, no bolso de todo mundo. Além da programação pra criançada, o carnaval também acontece na choperia do Clube Rio Branco. Quem gosta de ouvir um bom samba, conversar com os amigos e apreciar saborosos pratos, não pode deixar de aproveitar essa oportunidade. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém.